Uma experiência gratificante de fazer o Master tem sido algo de grande impacto na minha vida. A condição de me tornar melhor a sociedade brasileira de coaching, ela é de uma competência indescritível. Música Já está completando quase um ano. Comecei a fazer o PPC em janeiro, na sequência eu fiz o Executivo e hoje, durante esses dias, estou tendo uma experiência gratificante de fazer o Master. Tem sido algo muito profundo, de grande impacto na minha vida. Eu falo que o coaching chegou para ser um divisor de águas. E eu estou podendo caminhar em uma terra seca, mesmo que do meu lado tenha águas turbulentas. Então, isso tem sido uma grande ferramenta para a minha vida, para a minha família e das pessoas que estão em volta de mim. E eu tenho certeza que isso não veio por acaso, neste momento. Como diz Einstein, nada é por acaso. Aprendi muito, e mais que técnicas, para uma transformação por dentro. Ou seja, eu era engenheiro, agora sou terapeuta, que é uma parte, é coach. Pratiquei na França, pratiquei na Índia, no Nepal, na Inglaterra, no Portugal. E vou voltar ao Brasil, porque eu sinto o coração que bate pelo Brasil. Música Eu tinha uma expectativa muito grande, mas este curso superou muito a minha expectativa. Porque ele está sendo uma síntese filosófica, espiritual, cognitiva, emocional, de tudo que nós aprendemos desde o PPC, o Executive Coaching. E o que é mais rico no Master, é que ele não só nos dá o nível informativo, como formativo. Eu acho que o Master te dá isso, eu acho que isso vai ser muito importante para o trabalho, muito importante para a minha formação e vai ajudar demais os meus coaches, vai ajudar demais os lugares onde eu estou trabalhando, as empresas onde a gente está atuando. Quando eu fiz o treinamento e tive alguns colegas que fizeram o Master, eles me trouxeram a experiência de ter passado por uma transformação. Então, eles não viram mais técnicas na aula, eles passaram por um processo de transformação, de começar a incorporar a identidade de Soul Coaching agora. Agora eu tenho essa responsabilidade com o outro. Música E a sociedade brasileira de coaching, ela é de uma competência indescritível, de seriedade, de comprometimento. Música Porque me ajudou demais a me perceber e essa percepção me leva a ir muito mais profundo no meu cliente. Dá a ele muito mais do que eu poderia dar. Sair um pouquinho do mundo daqui do superficial, é dar um passinho a mais. Acho que isso contribui muito com as pessoas com as quais eu trabalho, porque eu pus como minha missão, é levar a excelência a quem estiver comprometido a trabalhar comigo. Música Porque eu estou me sentindo Master Coaching. Eu não sinto que eu estou saindo com o diploma, eu estou sentindo que eu estou saindo transformada, porque durante as sessões que eu fiz, muitas vezes eu me deparei no cliente com os meus gigantes. Eu não conseguia trabalhar com aquilo, com a maestria que eu queria trabalhar. Eu sentia que faltava, por mais que eles saíssem com os insights, não saía transformação, porque eu não estava transformada. Então agora eu estou me sentindo mais tranquila para controlar as minhas conversas internas, as coisas que estão falando mais alto e dar o meu melhor na transformação do outro. Música Eu estou cheio com as expectativas de ter novos insights. E eu aprendi uma coisa importante, não basta só insights, precisa ter ação. E o Henry conseguiu me tocar muito no fato de eu sair do estado de insights, conseguir me movimentar. Esses três dias têm sido intensos. Minha movimentação é águas turbulentas, como eu disse. E eu estou conseguindo agir. E estou trazendo as pessoas que estão bem próximas de mim. São as pessoas mais importantes. Minha esposa e meus filhos. E eles têm percebido essas mudanças. Então o coaching, começando do PPC até o Master, tem sido um instrumento de mudanças. E mudanças que significam felicidades verdadeiras. Não é você mexer na água aqui em cima, mas você mexer lá embaixo. Para você servir, você não precisa saber tudo. Você não precisa estar absolutamente certo. Você não precisa ter a verdade. Você precisa estar comprometido. Se você estiver comprometido em servir aquela pessoa, não vai funcionar. Você não precisa estar comprometido.